Deus coloca a sua mão direita ao céu, aleluia, glórias a Deus E nós dizemos todos juntos assim ó Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus Amém! Sai do seu lugar e se cumprimenta Em nome de Jesus Amém! Tu não me aborrei, se não vai se machucar Mas eu não me aborrei, se não vai se machucar Tu não me aborrei, se não vai se machucar De um lugar de mal, que o chão é um caça A jornada é procurada, que tem a minha escassa A jornada é procurada, que tem a minha escassa Se o seu lugar e se não vai se machucar A jornada é procurada, que tem a minha escassa Amém! O Senhor é essa e maravilhoso me honrar, que Jesus nos rustará em seu caminhão. Ele é o sal, ele é o sal o Senhor e vai entrar em seu caminhão. Ele é o sal, ele é o sal, ele é o sal o Senhor e vai entrar em seu caminhão. Senhor, o amor é tudo, Senhor, o amor é tudo O amor é que nos faz a glória aparecer É o dia que o inimigo não bate o saísso Terramar tudo o santo, Senhor, o amor é tudo Mais uma coisa que eu sentirá Que Deus está nesse lugar Aos uma vez estão sendo a fim E a vida está neste lugar E a vida está neste lugar A vida está neste lugar A vida está no mundo sempre Que Mozzitomiyorum E a vida está neste lugar Não pode ser, não é ser, não é ser, não é ser. Não pode ser, não é ser, não é ser, não é ser. Não pode ser, não é ser, não é ser. Não pode ser, não é ser, não é ser. Não pode ser, não é ser, não é ser. Não pode ser, não é ser, não é ser. Não pode ser, não é ser. Não pode ser, não é ser, não é ser. Não pode 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 ser, não é ser. Deus maravilhoso. Não pode ser, não é ser. Não pode ser, não é ser. Não pode ser, não é ser.